Estamos aqui na Avenida da República, onde acontece o trabalho de recapiamento asfáltico desta via. Um trabalho que segue avançando, várias ruas já foram recapiadas e estando em condição de trafegabilidade, tanto para veículos quanto para pedestres. Trabalho que é fruto da conquista do prefeito Evandro Atanabe e do vice Gilson Freitas, que seguem há oito anos trabalhando pelo nosso povo, pela nossa gente, promovendo os novos tempos para todos os isabelenses. A obra, portanto, não para, a obra continua, para deixar a cidade um lugar muito melhor de se viver. Estamos aqui registrando para compartilhar com você que me segue nos meus canais. Um trabalho com compromisso e responsabilidade social pelo bem de Santa Isabel do Pará. Agora você vai poder trafegar por uma via asfaltada, recuperada, recapiada e com mais segurança. Próxima etapa é definir as faixas horizontais, as placas, para que você possa andar respeitando o trânsito também, que é muito importante, né? Então aqui é uma prestação de informações para você, Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará. Trabalhando o presente, construindo o futuro do nosso povo, da nossa gente e sempre promovendo os novos tempos para todos nós isabelenses. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará